Em momento nenhum poderei ser tratado ou chamado por alguém, por quem quer que seja de traidor Porque durante uma das reuniões na semana passada, eu estive na reunião, já tinha participado de algumas outras E no momento eu fui lá e comuniquei a todos, minha gente, eu não vou participar dessa reunião com vocês Porque eu já tomei a minha decisão e eu vou votar favorável ao projeto Então quando eu trouxe essa afirmação aqui para casa, eu já tinha antes falado com todos os colegas da oposição Para que ninguém se sentisse que foi pego de surpresa Eu só ouvi quem, ouvi quem, ouvi o quem, melhor dizendo, no PTB Quem que ouvi o PTB? Ah, no PTB a gente conversou com todo mundo, a gente conversou com o Bruno Faustino, antes disso A gente conversou com a vereadora Valéria, a gente conversou, a gente conversou com todos Houve uma conversa e eu simplesmente fiquei, fiquei na condição de votar de acordo, de acordo com o que eu entendesse Que fosse melhor para Campina Grande Porque como eu estou na casa representando o partido, o voto aqui na casa é meu Então, estou votando, votei aliás, porque já votamos, votei de acordo com o meu entendimento O vereador, então não houve nenhum tipo de pressão no partido, como chegou a especular Porque até a vereadora Valéria poderia voltar somente para contraposar sua oposição Não, isso foi só especulação, de forma nenhuma Não fui pressionado a nada para votar nem favorável nem contra Votei de acordo com o meu entendimento O meu entendimento O meu entendimento